Nós acreditamos e queremos a democracia. A alma da democracia é o voto. Não podemos admitir um sistema eleitoral que não oferece qualquer segurança por ocasião das eleições. E dizer também que não é uma pessoa no Tribunal Superior Eleitoral que vá nos dizer que esse processo é seguro e confiável, porque não é. Não podemos admitir um ministro do Tribunal Superior Eleitoral também, usando a sua caneta, desempunitizar páginas que criticam esse sistema de votação. Nós queremos uma eleição líquida, democrática, com voto auditável e contagem pública nos homens. Não podemos ter eleições que pare dúvidas sobre os eleições. Nós queremos eleições líquidas, auditáveis e com contagem pública nos homens. Não posso participar de uma farsa como essa patrocinada ainda pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Mas, meus senhores, hoje temos uma fotografia para mostrar para o Brasil e para o mundo. não de quem está agora, nesse carro, não de quem está agora, aqui nesse carro, não de quem está agora, aqui nesse carro, não de quem está agora, mas de uma fotografia de vocês. para mostrar para o mundo e para o Brasil que as coisas da bandeira são vivas e amarelas. E cada vez mais nós somos conservadores. Cada vez mais nós respeitamos as leis e a nossa Constituição. E não vamos mais adirir. Pessoas como Alexandre de Moraes continuem a açoitar a nossa democracia e de respeitar a nossa Constituição. Ele teve todas as oportunidades para agir com respeito a todos nós. Mas não agir dessa maneira como continua a não agir. Como agora há pouco, interceptou um cidadão americano com as inquirises sobre atos antide-democráticos. Uma vergonha para o nosso país. Patrocinada por Alexandre de Moraes. Esse é o primeiro problema que nós temos. E tenho certeza que ao lado de vocês, superaremos todos os obstáculos. Vocês nunca viram um chefe do Estado se dirigir ao seu povo, não me agem o seu mandato. Não querem conforto nos palácios onde tem esses que existem na vida.